Música Medicamentos de graça para a asma ajudam a reduzir em 16% o número de internações. Há um ano, três remédios para a doença são oferecidos de graça por meio do programa Farmácia Popular. E mais de 700 mil pessoas já foram beneficiadas. O estudante Lucas Vieira, de 13 anos, é um deles. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. A primeira crise de asma do Lucas foi aos 4 anos de idade. A mãe do menino, agora com 13 anos, conta que ele precisou ficar 8 dias internado. Ele ficou com falta de ar, não conseguia respirar, não conseguia falar e ficava só me olhando, tentando respirar. Aí foi quando tinha uma vizinha aqui que era enfermeira e eu fui conversar com ela, ela falou, leva ele para o hospital porque ele está em crise de asma. Aí foi onde descobri. O Lucas, que também sofre de alergia e rinite, precisa tomar remédios de uso contínuo para a asma, além do indicado para os momentos de crise da doença, que segundo o Ministério da Saúde, está entre as principais causas de internações entre as crianças. Há cerca de um ano, o Lucas recebe gratuitamente os medicamentos para a asma, pelo programa Farmácia Popular. Lá no hospital, lá tem a farmácia, então já pego a receita, os documentos dele, já pego, sempre tem. Para receber os medicamentos, basta apresentar CPF, documento de identidade e a receita médica em uma das mais de 25 mil drogarias participantes do programa Farmácia Popular em todo o país. Em um ano, 700 mil pessoas foram beneficiadas e aumentou em três vezes o acesso aos medicamentos para a asma. No hospital, lá tem a farmácia, então já pego a receita, os documentos dele, já pego, sempre tem. Aí, quando não tem lá, tem no poço e eu consigo pegar no poço também. Qual que é a economia que você faz antes da distribuição gratuita desses medicamentos? Era um custo muito alto? Todo mês você tinha que pagar, comprar esses remédios? Qual que foi o benefício para você? Ah, era alto, sim, o custo, porque todo mês a gente comprava 190, 200 reais de medicação. E, às vezes, a medicação que ele usava um mês, que ele tinha uma crise no outro, não adiantava usar. Tinha que ter outra medicação. Aí, depois que a gente pegou, a gente não gasta nada, né? A distribuição dos medicamentos no programa Farmácia Popular diminuiu em 16% o número de internações causadas pela asma, o que representou uma economia de 10 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde. Agora, na casa do Lucas, com os medicamentos garantidos, os cuidados são para manter a asma sobre controle. Quais são os cuidados que você tem com ele para não ter uma crise de asma? Tem que trocar o lençol da cama um dia sim, um dia não. Não pode usar produtos de limpeza, não pode ter cachorro nem gato. E sempre assim, dar a comida certa, na hora certa, muita fruta, beber água. Quais que são as orientações que a sua mãe dá para você para não ter nenhum problema com a asma? Não ficar com a cachorra, não ficar descansos e abusos ativos. E aí 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 E aí